Gente, tô aqui na conta de uma menina youtuber muito rica e ela já é o Runa Level 3 E olha aqui o que o Block Megal já começou a lançar aqui no Brasil, mano Olha, foi a gente fazer o vídeo das 1h30 falando de Runa Level 4 Que começaram a tacar essas paradas aqui no Brasil também, né, mano? Vendendo runas e tudo mais 3 HP Zugas Level 300 por 1.260 G3, cara, meu Deus do céu E olha, super compensa, tá bom? Super compensa Caraca, mano, o Block Megal tá louco, velho Isso aqui chegou pro Brasil finalmente, velho A conta que eu vou jogar hoje aqui é dali, né? Eu já joguei na conta dela e tudo mais Só que, mano, sempre tem coisas novas, sempre tem coisas top aqui E agora ela tá furru na Level 3 também E outra coisa, gente, olha isso aqui, mano, que skin bonitinha, né, velho? Muito louca essa skin, cara, essa asa e tudo mais Muito, muito estilosa Ela mudou o nick pra Jujuba Aqui, basicamente, o passo de batalha, ela comprou, né, o do Thor e tudo mais Como vocês podem ver Ah, vou gastar aqui, ela nem liga mesmo Dane-se, hahaha Ela é cheia dos itens, mano Então acho que ela não vai ligar por ter gastado aqui Mano, que doideira, velho ZeroBlockMengal, mano, foi eu falar no vídeo da Azul e Meio Pra quem não viu o vídeo da Azul e Meio, depois o vídeo que vai lá ver, mano Tá? É muito importante E, ó, seguinte, gente Vamos começar aqui, então, com os itens dela Vamos dar uma olhadinha aqui nos pets e tudo mais Ela comprou o Thor, né, da temporada 9 e tal Olha isso, galera, os pets dali, tá? Tipo, mano, ela é muito rica, velho Ela tem 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 pets, mano Tipo, pets pra caramba No efeito da espada aqui, literalmente, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 34 efeitos de espada 28 efeitos de flecha aqui também na conta dela E, mano, isso aqui é muito da hora, velho 36 passos, mano Literalmente 36 pegada, meu amigo Nos blocos aqui, ela tem todos, né, menos esses aqui do Homem-Aranha, do Capitão América, do Homem de Ferro Tipo, mano, dá pra comprar, né, agora, ó Dá pra, né, quem quiser comprar, pode vir aqui e comprar e pagar muito mais caro do que a gente pagou Mas dá pra ter agora nos blocos aqui A madeira aqui, literalmente, também, ela já tem todas, em Stone também E o BZG também, mano, ela é muito rica, gente E dá um link aqui, quanta coisa que ela tem e tudo mais E, ah, ela mandou dar uma olhada na tesoura dela, né Deixa eu ver aqui na tesoura, olha isso, ó Ela conseguiu a tesoura do evento, mano, que da hora, tesoura do dragão A gente conseguiu essa tesoura na conta gringa E ela conseguiu aqui na conta brasileira, né Porque o evento tá tendo aí e tudo mais Mano, muito louco mesmo, deixa eu ver aqui, ó Aqui, não sei se ela já jogou Ah, basicamente, ela jogou nesse evento aqui, né, mano Conseguiu a tesourinha, pá, e tudo mais Muito louca essa tesoura, gente, eu acho muito fera E vou mostrar aqui pra vocês as runas Ela é um level total de 84 Cara, como que será que chega no level 100? Basicamente, vocês podem ver aqui, galera, full HP Sucas level 3 Full proteção aqui também em level 3 Aqui também full Shura level 3 E aqui, mano, ouro, né, pra caramba 8 gold de início e... Não, tem mais Tem 2, 4, 6, 8, 10 gold de início E machado e tesoura, mano Cê é louco, a conta da Li tá muito forte Dá um like nesse vídeo que é muito importante, cara Sério, a conta dela tá... Mano, tá zica, velho Tipo, não tem o que falar, mano Zerou até meu jogo, tá muito beressa Bora que bora jogar na conta da Li aqui, galera Mano, a menina aqui full runa level 3, mano E aí, galera, começou aqui a partida na conta da Li, mano E tudo mais Bora que bora, então Tá, tô no pique do pique pra ganhar essa parada aqui Pra jogar aqui, mano O bagulho vai ser louco E, mano, sério, de verdade, galera Como eu falei, mano Tá todo mundo ficando full runa level 3, mano Tá muito mais tranquilo Até pra, tipo assim, você abrir o baú tá mais fácil, tá ligado? Porque, tipo, não tem mais benefício E não tem mais também o quebra-cabeça, tá ligado? Então, tipo, tá muito mais tranquilo Meu Deus, sorte Que ela tem parapente Que eu não sei o que eu fiz, cara Eu juro, eu não sei o que eu fiz aqui agora Vamos que vamos, tô ganhando a conta da Jujuba aqui, né Vulgo Lia Lia, não, né Lia, olha, olha Tô errando tudo Vamos vir pra cá Quebrei aqui e tudo mais E, nota, TNT What? Caraca, ele se explodiu Nossa Caraca, que doideira, mano Uou, bro Tá, beleza Vamos que vamos O cara foi Meteu o pé, velho O cara correu de mim, cara Que isso Mano, não Gente, não é assim que funciona a vida, mano Você tem que ser, tipo, amiguinho meu Tá ligado, velho Não, não Fica correndo assim, né, gente Olha isso O cara literalmente dando corridinha Pai, tudo mais, né, mano Mas morreu GG Vamos aproveitar aqui e comprar parapente Pra gente não ficar também usando o de MVP dela e tal, né, gente Vamos rushar aqui Mano, sei lá Tipo, não tem como a gente perder na conta da linha Mano, é muito forte, velho É forro na level 3 E fora os itens que a gente tem aqui de MVP, né De passe de batalha que ela pegou e tudo mais Então, cara É extremamente forte Impossível da gente morrer, cara Tipo assim, não dá Não dá mesmo, tá Bom, deixa eu vir aqui E aí, brode De boa, mano E aí Tranquilo na nave, parceiro Boa, beleza Olha isso Olha isso, mano Tipo, que isso, tá ligado Que isso, velho Tipo, tranquilo, favorável Tá muito perfeito jogar na conta dela, mano Sério mesmo, gente Sério mesmo, mano Deixa eu vir aqui Uou, GG E aí, vermelho De boa, parceria De buenas De buenas, mano Será que tem alguma coisa? Não, não tem nada Não tem nada pra voltar pra cima E o outro também tá ali no diamante e tudo mais Dando aquele rolê Pensando na vida, né Meu parcerito Falou, mano Tamo junto, cara Valeu também pra você Ok E basicamente A gente vai fazer o seguinte Vai explodir com bola de fogo Aquela defesa ali Ah, mano E por meme Eu vou derrubar aquele cara ali também Tá, mano Tipo, pô O cara tá pedindo, né, gente O cara tá O cara tá muito pedindinho ali, né, velho Tipo, pra fazer isso, né, cara Então não tem muito o que a gente falar, né, velho O cara tá ali parado No meio da ponte, mano Querendo o que com a vida, né Então é isso, mano Vamos que vamos, velho Vamos acabar com todo mundo aqui do amarelo E daquela win logo Ah, mano Você não tá fazendo torre, cara Pô, ali Desculpa Eu não gosto de jogar TNT dos outros e tal Mas você entende o meu lado, né As pessoas quando fazem torre, tipo Elas, né É É Eu vou falar o que pra mim, né Eu vou falar o que pra mim Eu vou falar o que pra mim Vamos lá, gente Comprar tudo de novo aqui, tá Desculpa, tá ali Desculpa mesmo, tipo Pô, perdoa Perdoa eu, tá Mano, o meu time Literalmente Eles nem fizeram ponte pro meio Tipo, meu time não fez nada, cara Pô, pra ser sincero Foram pro verde Mas pelo diamante Meu Deus do céu Meu time é lento Quase parando aqui também Na hora de ruxar e tudo mais, velho Cara, dá muito joinha nesse vídeo Sério, é muito importante Se você quer que eu entre na sua conta Me manda no meu Instagram Tá, é muito importante mesmo, beleza Então é isso Ah Ah, que raiva Boa Ok Ganhei 3k, 11 kills, mano Muito OP Agora ganhei no sorteio aqui, mano Uma espada de gold encantada, velho Então basicamente Isso é tão ligado, né A conta dali ficou mais forte ainda, mano Mano, cê é louco, velho Que loucura Vamos vir aqui então, gente Literalmente Calma aí Deixa eu pegar aqui Tira essa parada aqui Bota isso aqui aqui E eu vou comprar as coisinhas aqui pra ela, né, mano Pra gente ruxar e tal E let's go, mano Meu Deus, gente Tô no pique do pique, velho Vamos que vamos Dar muito like nesse vídeo De conta dela é muito legal E é isso, cara É isso, velho Não tem o que falar, velho Não tem o que falar, mano Tinha aqui Pá, pá, pá Pega essa paradinha aqui Tô topando até o passe de batalha dela Nossa, ela nem bateu ainda Ela é 80 Eu já tô no cento e pouco, velho Tanto nessa conta e na outra Até também já passei já Eu jogo muito esse jogo, cara Cês não tão entendendo Todo dia tá eu jogando Blackman Go Parcerito Então é isso, né Tem que dar vida no joguinho mesmo, né, gente Vamos que vamos Bora, bora Por isso que o pai é on Por isso que o pai é on, moleque Bora Vem aqui Belezinha Ok, ok Fechou, fechou Matei aqui E aí, galerinha Beleza, mano Fechou, fechou De boa, de boa, de boa, de boa De boa, de boa Calma, 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 calma E aí, mano Beleza Belezinha, belezinha Falou pra esse cara Ah, não, mano Não, bro Não, bro Não 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 Não, cara Você é muito chato, velho Como assim, cara Não faz isso Ai, gente De verdade, mano Tem uns players que é muito chato Eu sigo fazendo essas torres, mano É muito chato mesmo Será que eu consigo acertar? Ah, já era Já correu Deixa ele pra lá, velho Vamos quebrar outras ilhas, tá ligado? Bom, tô indo aqui, então Pra Ilha do Azul e tudo mais E ver o que dá pra gente arrumar aqui também É win, né, mano? Dá pra gente arrumar o win aqui, ó A gente vem aqui Mano, o Block Meigol tá dando umas travadas Eu não tô gostando disso, cara Às vezes tá dando umas travadas Que parada é essa? Nunca deu Nunca deu essa travada, né? Agora tá dando a louca o jogo Agora o jogo tá maluco Deixa eu ver que boa Falou pra esse cara aqui também Ó, 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 ó Eita Eita, 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 eita Eita Você acha que você ia me matar mesmo, cara? Tipo Gente, eu não morro pra vocês, tá? Tipo, a conta dali é muito forte, cara Não dá pra morrer pra vocês É, basicamente Aquele cara do Azul Ele tá achando Que vai sobreviver, né, mano? Mas, assim Não vai, gente Falou, cara Tamo junto Boa E... Ok Ok, né? Falta agora os verdes E bora que bora Ganhar essa partida aqui Peraí, belezinha Ok Falou pra esse cara do verde aqui também Ou, três esmeraldas Que bom, cara Que bom Três esmeraldas É igual TNT E agora vamos que vamos jogar muito esse TNT Não é verdade, não Olha o que eu vou fazer, mano Eu vou tentar quebrar aquela cama do verde ali Na proteção dela com as bolas de fogo dali E, basicamente, mano Isso vai me ajudar bastante Na hora de quebrar a cama deles, né? Tipo Sem sombra de dúvidas, mano Boa Ok Nossa Peraí Que loucura, hein, papai Que loucura Calma aí Calma aí Agora tem chance de eu morrer Porque jogaram TNT em mim Boa Não, não, não Não, não, não Ah, mano Por que que eu sei bom por burrice? Bom, beleza, cara Lá vai eu tudo de novo aqui, né, velho Bora Vamos que vamos Gente, me perdoa por estar gastando seus itens MVP, tá? É porque é muito bom, né, cara? É muito bom ruxar assim e tal Tipo É muito, muito legal mesmo Esse cara jogou TNT em mim, mano Esse cara Jogou TNT em mim E tá jogando ainda Coroco Peraí Ah, não Ah, não Você não tá fazendo isso comigo, cara Ah, mano Vou ter que usar TNT nesse cara aqui, velho Literalmente, tá ligado? Tipo Tá achando o quê? Tá achando o quê, pai? Hein? Hein? Seu filho da mãe Toma Boa Beleza Acabou pra ele Pô, o cara folgado, mano Jogando TNT em mim também Vou jogar nele de volta Ah, seis diamantes aqui Boa Tudo mais E ó, os caras do Do Green Tá lá em cima, gente Vamos lá pegar eles, mano Deixa eu fazer um bagulho aqui rapidão Vou trocar essa espada aqui Boa E vou lá pegar eles Será que a gente consegue fazer tipo um double kill com uma TNT? Vamos ver Hum, deu muito certo Mas, ah, no fim deu No fim deu certo Os caras ainda tinham TNT aqui, viu, mano Os caras ainda estavam no pique do pique Pra literalmente acabar com a minha vida aqui Com a minha raça no jogo, mano Agora a gente tem que ir em busca daquele cara chato Da ilha do amarelo Que tá, tipo, lá no amarelo mesmo, acho Tá em cima de torre, coisas do tipo, né Não sei o quê, pai, tudo mais É, mano Eu acho que ele tá lá em cima ainda, velho Deixa eu ver Ó, ó Tô vendo o nick dele É, sei lá Se ele tá lá em cima Vamos ver, tá Tá aqui É o bichão aqui, ó Mano, o que que leva o cara a ficar a partida inteira aqui? Tipo, aqui mesmo Aí pra quê? Pra se matar agora? Deixa eu ser certo Acertei Haha, GG 3,3 kill